O Centro-Oeste vem sofrendo com a escassez de chuvas desde os meados do outono e com isso as autoridades já estão em alerta para as questões de incêndios florestais e também queimadas em perímetros urbanos. Na última sexta-feira, a Polícia Militar Ambiental deu início à Operação Proleps. Sobre este assunto eu converso com o comandante da Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagos, o Tenente Rocha. Qual é o objetivo desta operação? O objetivo da Operação Proleps é visitar as propriedades rurais aqui da nossa região, mas é uma operação que ocorre no estado inteiro. A gente procura o gerente da propriedade ou o proprietário e faz uma instrução a respeito da confecção de aceiros, de medidas de prevenção e também uma instrução básica a respeito dos equipamentos de brigadistas para fazer um combate rápido a um princípio de incêndio. Com vista ao que? A preservar o meio ambiente e evitar também o prejuízo decorrente dessas queimadas. Agora, Tenente, o ano passado a nossa região foi castigada também por incêndios, queimadas florestais e este ano o clima já está bem seco desde o outono, no mês passado. O senhor acha isso que também está tudo atípico para acontecer novamente? Ou o produtor rural e também o pessoal que mora na zona rural está mais atento a essas questões dos incêndios? Então, essa operação já tem esse intuito de a gente verificar ali o quanto de conhecimento as pessoas detêm. A princípio, ano passado a gente não se preparou tanto para essa questão dos incêndios e esse ano já, em virtude da estiagem que deve ser tanto ou pior do que o ano passado, a gente já iniciou esse trabalho preventivo, o corpo de bombeiros também. Então, a gente acredita que se por acaso, se tiver os incêndios, a gente tem uma capacidade, a gente já está mais organizado para fazer esse combate e fazer esse trabalho preventivo também. Então, a gente acredita que vai ter menos casos do que foi ano passado.